Atenção, a linha esquerda é o time do Santuangelo, hoje com corotação do Caxias. A linha direita joga a equipe do Carotas, Paulo Margaro, vai autorizar, tem bola rolando. Atenção, Alexandre tomando uma instância, a barragem de dois homens da Sérgio Santuangelo colocada dentro da grande área. É pelo franco esquerdo, autoriza Paulo Margaro, Miranda, vai para a bola, Alexandre, de Canota, Matheus no segundo. Para o gol, gol do Carotas, Leandro de Cabeça, na cobrança de falta de Alexandre do lado esquerdo. Leandro subiu livre de marcação, Marcão vai reclamar do juiz de um possível impedimento que absolutamente não existiu. Leandro, a dois minutos e meio do primeiro tempo, está abrindo o marcador, está ruim para...